A Justiça Federal no Rio Grande do Norte determinou o bloqueio de 3 milhões de reais dos cofres do Estado para a criação de leitos de UTI. O valor deve ser usado para aquisição de 45 leitos de cuidado intensivo, sendo 15 deles em hospitais públicos e outros 30 contratados na rede privada. A multa pelo descumprimento é de mil reais por dia. Atualmente o Rio Grande do Norte conta com 322 vagas de UTI. O mínimo seria de 350 segundo o Conselho Regional de Medicina.